Ai, tão difícil pensar no futuro. A gente tem tantas expectativas e tantas dúvidas ao mesmo tempo. É complicado tomar decisões agora que vão definir o que você vai ser daqui a alguns anos. E ainda tô pensando se você juíza ou sócia de um grande escritório de advocacia. Escolha certo agora para continuar escolhendo o resto da vida. Vestibular FGV 2009 FGV 2009